O Rodrigo está aqui no Empreende Brasil, para mais de 24 horas de empreendedorismo. Para falar sobre marketing digital, desenvolvimento de liderança, negócios, networking. Serão mais de 24 horas. A gente começa agora às 8h30 da manhã e vai até 8h30 do outro dia. Vamos ter até de madrugada uns jogos de liderança, jogos de como resolver problemas. Uma super venda em Florianópolis. Então, a gente vai ficando vocês antenados às novidades durante esse dia de hoje. Até mais. Bom dia.